O que é isso? Então não tá comigo? Não tá comigo. Tá com o tio Rezo? Então pode correr, que vocês vão querer. Você é seu de negócio. Ai, meu Deus. Eu, eu... Você não me pega. Lá, 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 lá. Você não me pega. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. 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 Lá, lá. Lá, lá. E aí